É de joelhos É de joelhos Que o crente ora, que o crente chora Que o crente recebe vitória É só de joelhos Quando o crente ora, recebe vitória Quando ele chora, recebe consolo Quando está de joelho, o inferno treme O mal desaparece, o milagre acontece Na vida do crente que ora Quando ele clama, o céu se abre Não há impossível que não aconteça Os anjos descem, alegre a igreja Trazendo poder e muita unção Através da oração Daquele que ora Quando o crente ora, teu sol se esconde O mar se abre e vira em sangue A terra para com a ordem de Deus Através da oração Tudo pode acontecer É de joelhos Que o crente ora, que o crente chora Que o crente recebe vitória É só de joelhos É de joelhos É de joelhos Que o crente ora, que o crente chora Que o crente recebe vitória É só de joelhos É só de joelhos É só de joelhos É só de joelhos O que é isso?